Ela não se gostou do patinho. Que comece a putaria. Porra, vai chover na fé, nem tá chovendo lá. Chega! Ai, queria nó de braço, queria nó de braço. Oi, Júli! Father, father. Father. Uau! Uau! Olha o tanto de pantera, véi. Olha o grito da pantera. Olha o grito da pantera. Uau! Uau! Não deu muito certo. O grito da pantera. É que tem que ser natural. Ela não dá uma f***, baby Tina. Que? Bugou? Baby Pig, girls. Gente, quando que o Elissa vai dar presente? Eu quero. Eu também, garoto. Tu parou, abre. Tu parou, abre. Uau! Uau! Tu parou! F***! Uau! 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 Acaredo. Herroloactia! When it's gong în dotlene în nuă? A NIA! CărăoBide a한. CărăoBide a- CărăoBide A- CărăoBide a- CărăoBide a- CărăoBide... CărăoBide a- CărăoBide a- CărăoBide a- CărăoBi- CărăoBide a- CărăoBide a- CărăoBide a- Eu tô... Eu tô de olho fechado, eu nem vi, eu nem vi. Ah, nossa I'm serious Uuuh, eu tô pegando NÃO Isso, Júli Isso, Júli Foi o ó pra minha carreira Só falta o mano, isso é de resto Tão Vamos lá Ahn Eu tento branco, preto, sabino Preta né, dá mais dinheiro Tá, vai, primeira sensativa Ahn, veio linda parceira Ahn Ai mano, mas era pra ter dado certo White e black Ó, tem esse daqui Tô vendo super amiga Tô vendo super, tá bom? Tô vendo super Vou com esse Gamer Veio full white Full white Não acredita nisso Full white Velho Que lindo esse full white Nossa Você quer usar? Você quer usar? Bonito, olha né? Ai eu quero essa crida gente Amei Linda demais Mas quanto dinheiro? 20k Eba Awww Eu tô com 6 Awww Que lindo Muito bom Muito bom Muito bom Bikeline Awww Eu tô com um queitário em vez Awww 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 Eu queria um full black Awww Travou Travou Ah, veio meu BBB Burra Awww Amiga Para Full white Awww Eu tô muito triste Gente, essa é a cristalina Mano, qual foi o seu problema? Viada! Ai, veio feio Puta merda Tomara que ela morra Deu feio Muito bom Eu não mereço isso, véi Eu não mereço É óbvio que sim Aquela porra da boca Você tá falando o que, doida? Ihhhh Já olha até